Oi, oi, oi meu povo, bom dia! Hoje é domingo, mas não é por isso que eu vou fazer o vídeo, é porque o domingo é o dia que eu estou disponível e a minha irmã Irene também, então é o dia que a gente pode gravar vídeo no domingo. Vou fazer uma receita bem legal, que eu considero legal, bem gostosa, e vou mostrar para vocês os ingredientes agora. Tietêca, mas que receita é essa? Carma! Tietêca vai falar, vou mostrar pessoal, vou fazer tomate recheado assado, bora conhecer os ingredientes. Olha, aqui eu tenho oito fatias de tomate, ou seja, oito cuias, olha que chique minha gente, oito cuias de tomate, ou seja, eu cortei quatro tomates grandes. Pessoal, olha, eles estão... eu tirei a semente... Como é o meu jeito? Tem a paciência que eu tenho a ter. Olha, pessoal, limpei, não é? Tirei a semente e deixei só a cuia mesmo, não é? Como eu disse. E eles estão assim, ó, aguardinho, com essa água desse jeito Porque eu passei tomate, passei sal em todas elas Mas muito pouco sal Sabe quando você pega com os dedos assim e faz assim só um pouquinho? Então, coloquei, então deu esse líquido Então antes de colocar o recheio, ou seja, antes de rechear Eu vou enxugar isso aqui ou com papel toalha ou com paninho de prato Ok? Vou enxugar bem chutinho Depois vou rechear e volto pra mostrar pra vocês Deixa eu mostrar o resto dos ingredientes Olha, uma cenoura média, pequena Uma cenoura pequena, ralada E depois de ralada eu fui com a faca assim em cima da tábua Ó, 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 ó Ficando miudinho depois de ralada, tá? É, três colheres de farinha de rosca De rosca que eu vou usar se necessário Se não, eu não vou colocar, tá? Aqui, é, três colheres de soja texturizada Que até que eu tô vendo, ok? Então, esqueça, desconsidere As de, doze azeitonas picadinhas Cebola também picada bem miudinha Salsinha, uma colher de parmesão ralado Orégano Sal, se necessário, se não, nem vou colocar Pimenta e azeite, minha gente E aqui, mussarela que eu vou colocar só um pedacinho Em cima de cada fatia de tomate dessa De cada, é, coinha de tomate dessa, tá? E é isso, volto depois Vou misturar tudo aqui Depois eu mostro pra vocês Fui Pronto, o fofo, olha Já rechei, recheiamos Recheiamos, eu e a Tine Recheiamos os tomates, tá? Devidamente E, como eu disse Eu não ia cobrir os tomates com a mussarela Agora eu vou regar com um pouquinho Mais um pouquinho de azeite Vocês viram eu colocando já Não é? E vou salpicar com orégano E já vai pro forno Que o forno já está lá Todo o forno Deve estar uns 2.850 graus Pessoal, forno antigo não tem Negócio de graus Ó, minha gente Agora eu coloco um pouquinho de orégano Aqui, olha É isso Pronto, meu povo Vai pro forno Fui Oi, oi, oi Meus amores Meus repolhos E minhas pimpolhas Ficou pronto Ficaram prontos Os nossos tomates Olha isso, meu povo Tá um cheiro Não é verdade, Irene? Muito cheiro Tá um cheiro? Muito apetitoso É E aqui, olha Em homenagem a vocês Meus pés de manjericão Aqui está um galho de manjericão De onde nós tiramos as folhinhas pra enfeitar Ok, meus amores? Façam É um prato barato Nutritivo Nutritivo Saudável E vale a pena Façam Vocês vão amar Fui, meus amores Voltei 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 pra louvar o meu Deus O meu Senhor O Senhor e dono da minha vida Com um trecho Uma estrofe E o corinho De um hino O hino 239 Da arco a cristãs O nome é Imploramos o Consolador Que diz assim Vem, ó Senhor A alma te implora Ó meu amado Senhor Ó Senhor Consolador E são tantas as aflições Meu Deus Tantas as angústias As adversidades Senhor Tenha misericórdia Pai Manda o Consolador E venha Ó ajudador Ó perdoador Nós Muitas vezes Não somos merecedores Senhor Pois perdoa Nos, ó Pai Tenha misericórdia Meu Deus O Senhor é Santo O Senhor é Rei E nós não somos nada Eu não sou nada Fui meu povo